Ó gente, vai nascer o bebê agora O que que tá acontecendo aí, amor? Fala aí Tô com pressão alta e muita dor de cabeça E a gente tá indo pro hospital pra ter o parto induzido agora? Não sei, amor, mas a gente tá indo porque pressão alta é sério, né? 15 por 10 que tá tua pressão, né? É Vamos lá no hospital ver o que que vai dar Tá De novo Tô com dor de cabeça É, Jay Será que vai dar 15 por 10 de novo? É, eu medi 3 vezes consecutivas Uma meia hora atrás E deu repetida 15 por 10 18 por 11 Vamos correndo pra lá Gente, 11 horas da noite 11 horas A gente tá indo pro hospital Porque a pressão da Andressa deu 18 por 11 Então tá muito alta, não é bom pro bebê Não é bom pra ela, ela tá com dor de cabeça Vamos ver o que que vai acontecer agora lá no hospital Depois a gente, é, mantém todo mundo informado E o Arturo, meu outro filho, eu tive também E aí eu acabei ganhando de parto induzido Mas, aí agora eu fiquei preocupada porque como a pressão não tá baixando É melhor consultar Tá Casada Será que vai ter o Leon agora? Agora não Então segura aqui, pelo amor de Deus Sua escolaridade? É... Superior incompleto Superior incompleto Não consigo nem pensar Tá guardando agora Ser chamada Vamos ver que que vai dar, né Gravidinha, linda Com um pouquinho de dor de cabeça Sentiu umas contrações leves Mas ainda é muito cedo É 4 de fevereiro Então, ainda não pode E ficar aqui dentro E agora o Leon É o nosso homem, né Se for mais um, vai sendo ele também Em questão de mãe Hoje eu queria até cantar menina Mas eu acho que deu mais uma mulher Se eu cantar Tava até nem medo saber aquele É o do pulso, é Sabe E eu tava... Aí tava dando 14 por 9 Começou com 14 por 9 Aí eu já comecei a me preocupar Porque a dor de cabeça Pra mim não é normal Se eu tô com dor de cabeça Eu tô com... Eu sinto que é pressão alta E aí eu medi 3 vezes 14 por 9 Aí eu disse Ai meu Deus Não, não vou esperar Eu não tô sentindo nada Não sou dor de cabeça Aí depois subiu Pra 15 e alguma coisa 15 por 10 15 por 10 Aí agora 18 Eu digo não Agora eu vou pro hospital Tá bem alta mesmo Tchau 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 Essa é a pensadinha, dói. Ai, eu dei minha cabeça. Desce o pé. Ai, cara. Desce o pé. Desce de velocidade. Desce o pé. Desce doendo agora. Desce doendo com a sensação. Ah, não, 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 não. Obrigado.